Olá turminha do Pré 1, tudo bom lindos? Hoje nós vamos trabalhar a apostila do letrar, tá? Nessa parte aqui, letrar. Vamos lá para a página 3, tá? Que vamos prestar atenção em alguns personagens. Vocês já ouviram uma história? Alguém já escutou uma história? Era uma vez. Vamos agora prestar atenção em alguns personagens que eu acho que vocês já ouviram. Era uma vez dessas historinhas aqui, né? Esses personagens. Então nós vamos procurar esses personagens que estão aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui nessa parte de cima. Vocês vão fazer um xizinho. Onde está os personagens? Onde é que está o lobo? A família do cabritinho, tá? Balerina, soldadinho de chumbo. Vamos ver onde é que eles estão? Nesse cenário aqui, ó. Façam um xiz, tá? Achem eles e façam uma marcação, ok? E depois nós vamos para a página 4. Na página 4, nós temos o personagem com uma forma de uma bailar. Balerina, né? Olha a sainha, como ela está. Como ela está, né? Forma de uma bailarina. E vamos preparar uma história que nós vamos ler e nós vamos escutar ao longo dessa parte do letrar, tá? Para isso, nós precisamos ir lá na página da postiva do apoio, tá? Na página 57, tá? Essa parte aqui roxinha, que é a parte do letrar. Vamos lá retirar todas as partes da história, ok? E vamos formar um livrinho de história. Então, precisa da ajuda do papai e da mamãe, quem estiver com você, ir lá retirar essa parte aqui das histórias, formar um livrinho. Aqui na frente desse livrinho, você vai colocar o seu nome, tá? Vai colocar o seu nome. E vamos ouvir essa história com muita atenção. Papai e mamãe vai ler com você, ok? Presta muita atenção na história. E para essa historinha, tem os personagens, né? Tem um personagem que é o soldadinho de chumbo. Esse aqui é o marcador de página. Vocês vão destacar isso aqui e vão guardar. Marcador de página, tá? E vão tirar também esse. Esse marcador aqui, ó. Tá? Aqui, ó, você vai fazer o seu retrato e o... com o seu nome, tá bom? Para você guardar esse marcador. E lá também tem um envelope, tá? Que é o porta-carte. Porta-carte é onde você vai guardar todos esses acessórios da história, tá bom? Nesse porta-carte aqui, ó. Você vai colocar as fichinhas dentro dele e vai guardar para não perder, tá bom? Então, junto com aquele envelope, ok? Façam bonitinho a marcação. Monta essa história, tá? Coloca o seu nomezinho aqui na frente da historinha, tá? E depois vamos para a página... para a página 6. Aqui na página 6, nós temos o nosso alfabeto. E você vai pintar as letrinhas que formam o seu nome, tá bom? Façam o livrinho da história, o porta-carte e guarda dentro daquele envelope que a gente vai precisar. E aqui nessa página 6, você vai pintar a letrinha do seu nome. Façam bem bonitinho, um bom colorido, tá? Dentro da letrinha. E um beijo, lindos!